Fala rapaziada, beleza? Gu Black aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Rapaziada, no vídeo de hoje, mais um vídeo aqui no canal Tá bom Mano, tamo de volta agora a milhão daquela forma, daquele jeitão Tá ligado? De jeito Gu Black Então rapaziada, hoje eu vou tá trazendo um vídeo pra vocês de modpack, rapaziada Modpackzinho Primeiro modpack do canal, se vocês gostarem Coloca aí Gu traz mais modpacks Hashtag Gu traz mais modpacks Já vamos botar o editor pra trabalhar aí Gu botar um monte de hashtag na tela De novo, cara Rapaziada, já se acostuma com essa edição Porque agora ele é meu editor fixo Então vambora parar de enrolação Glória a Deus Seguinte Primeiro mod que eu vou tá apresentando pra vocês hoje É o Arquiteture Craft O Arquiteture Craft, nada mais nada menos, rapaziada Que é, mano, quem joga Mine nas antigas lá pra 1.7.10 Vai lembrar do mod chamado Carpenters Block É um Carpenters Block atualizado pra 1.12.2 Esse modpack é na versão 1.12.2 É mesmo, é? Já vou tá dando um exemplo pra vocês aqui, ó Do que dá pra fazer, mano Esse mod, assim, ele oferece uma imensidão de coisas Vocês não tem nem noção, mano Eu vou fazer literalmente um círculo no Minecraft Quebrando todas as leis do Minecraft Se liga Vamos lançar um círculo Mano, olha isso Cara Mano 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 Tem um círculo no Minecraft Não me diga Véi Mano Eu fico toda vez que eu vejo esse mod Eu fico sem reação Não sei porquê Mas, cara Imagina a possibilidade Por exemplo Você quer fazer um mapa do Mario De minigames, ó Já dei uma ideia Você vai juntando esses blocos aqui, ó Ó, vou juntar aqui pra vocês, ó Pra fazer tipo um tubo do Mario aqui, ó Ih Pera aí Assim 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 Foi? Ele arrasou, bonito Aplausos Mano Olha isso É um tubo, véi Não vai ser perfeito Claro, ó Tem as áreas de colisão do bloco Mas chega num ponto que cai diretaço, mano Só que você tem que acertar Mas, mano Tipo Por exemplo Você vai fazer uma queda livre no mapa, ó Vai direto Entendeu? Mano Esse mod é muito completo A arquitetura e craft é incrível Pra mim Um mod Que não pode faltar no meu modpack De construção Eu esqueci de falar, rapaziada Desculpa Mas esse modpack é um modpack De construção Seguinte Isso, tá bom, rapaziada Olha isso, fica bonitinho E agora E agora pelo jeito Trocar o acento dela Trocar o acento dela também É muito bom isso Trocar esse acento aqui É incrível Porque tem Mano, tem uma variedade de acentos Muito da hora Esse acento aqui, ó Me lembra acento do blusão, ó Parece acento Aquele acento Mano, tem um acento Que é assim no ônibus Eu tenho certeza É... Acho que vocês vão lembrar O editor Se o editor lembrar Ele colocar aí na tela Outra vez Mano, tem aqui a pranchetinha Que você pode escrever O que você quiser Eu vou escrever um texto aqui E vamos colocar aqui Modpack Aí, mano Fica você colocando na parede Aqui, ó Shift, botão na parede Aí você pode marcar Concluído Não concluído Nananã E, mano Você pode clicar Shift, botão direito Você vai pegar ela Se você não tiver com outros mods Se você tiver mod Tipo Carry On Que pega item Não dá pra fazer isso Mas se você tiver sem mod Você consegue, ó Deixar o ok aqui direto E colocar na parede depois Mano Só mod top Só mod top Agora vamos pro próximo Próximo mod É o Teasel, rapaziada O que que é o teasel? Mano Simplesmente Cara Mano, eu não vou falar nada Só vou demonstrar, mano O teasel Vou pegar um monte de madeira aqui Aleatória É, literalmente Você tem variedades De trocar madeira Mano De construção Isso daqui é muito Quem constrói no Mine Sabe como é ruim A curta variação de blocos Que o Mine tem Mas, cara Com o teasel Tudo fica tão mais fácil Mano Você é louco Eu sou apaixonado Por esse mod Apaixonado Mano Tipo assim Eu amo de paixão esse mod Porque, cara Eu que construo Há bastante tempo Não vou falar que eu sou Um ótimo em construção Porque, na minha opinião Eu não sou Mas, cara É muito da hora Construir com o teasel Porque você tem Muita variedade Você tem muita coisa Que você pode fazer E criar Com esse mod Mano Recomendo demais baixar Porque, cara O teasel É simples de fazer Que nem, ó Vou explicar o crafting Do teasel Pra vocês Os crafting Do arquitetura É simples também O editor Achar o crafting Dessa bancada Deixa aqui Em algum canto Por favor Aparecendo na tela Vou até tirar aqui, ó Bota aparecendo na tela Obrigadão, editor Não sei se você conseguiu Também Se você conseguir editor Já vou te dar um saber Mano Bota o editor Pra trabalhar, rapaziadinho Já vamos botar o editor Pra trabalhar Daquela forma O teasel aqui é simples, ó É um stick Aqui, tipo Eu vou pegar uma bancada De trabalho E vou demonstrar pra vocês Mano, é simples, ó Graveta Já não vou Mano, esse vídeo Vai ficar longuinho, tá, rapaziada Esse vídeo vai ficar longo Mas eu espero que vocês gostem Mano Ou vai ficar longo Porque eu quero explicar Bonitinho pra vocês Bonitinho, bonitinho Ó, mano Simples, simples O outro Você precisa de um Dima E pra fazer esse branco Eu não lembro Crafting de cabeça Mas se eu não me engano É um Dima Com uma redstone Alguma parada assim, mano Alguma parada assim Eu não lembro agora Alguma parada assim Sei lá Não lembro agora De cabeça Mas se o editor achar E o editor Coloca na tela O crafting desse teaser O branquinho aqui E mano, o mais da hora do teaser É o que? Você clicou com o botão direito Por exemplo Você clicou com Tá com a madeira Aí você Por exemplo Eu quero trocar As madeiras de Aí você coloca aqui Plus Panel Single E zero Aí por exemplo Eu quero trocar Essas madeiras aqui Eu só bato Entendeu? Tipo Eu tô com uma madeira aqui Aí eu troco Pra essa Por exemplo Agora eu quero essa Pronto Mano Mano Isso é louco Que mod Perfeito E acompanhando ele Como vocês estão vendo Aqui no inventário Desde o início do vídeo O Tizion and Beats Mano Literalmente Vou mostrar um bagulho Que eu fiz com o Tizion and Beats Pra vocês Que simplesmente Tá incrível Ele é meio chatinho De colocar Quando ele já tá pronto Meio difícil de posicionar Essa é a verdadeira palavra Mas cara Olha isso É uma placa Que dá pra ver do outro lado É tipo Uma janela Rapaziada É literalmente Como uma janela Com rosto de creeper Cara É uma janela Com cara de creeper Rapaziada Mano É simplesmente isso Cara Olha o tanto de criação Que você pode fazer Por exemplo Fazer uma janela aqui 4x4 De creeper Por exemplo Você vai fazer A casa do creeper Mano 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 Não tem palavras Não tem palavras Não tem palavras Outro mod Que vocês já estão vendo Esse zoom Maravilhoso Esse FPS Ele é o cravado No 60 E sem eu configurar nada Não vou mostrar Que nem no último vídeo Né Deu configurando O editor Deu uma zoada Né editor Eu assisto os vídeos Tá editor Mano Então Tipo O FPS Tá cravadinho O FPS Tá a coisa mais linda Tá Mano Perfeito 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 Demais Então Mano Opt fine Mais um mod Do mod pack Perfeito Perfeito Esse mod Não tenho Que reclamar Agora 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 vocês se preparem Vou trazer um mod Simples Tá Que é do Extra Utilities O Extra Utilities É mais algumas ferramentas Que é essas daqui A Builder End A Creative Build E a Creative Destruction E a Destruction End A Destruction End Quebra 3x3 Essa você consegue Craftar no Mine normal A do Criativo Ela já é mais Tá ligado né Ela já arregaça tudo Meme Acabou A Builder Ela constrói 3x3 Também Mesma coisa que destrói E a do Criativo Não A do Criativo Mano Se quiser fazer Tudo aqui Assim ó Rapidão Toma 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 Super simples Super simples Super prático Tá Bem simples Vou resumir O máximo Pra não Mano Clicar Detalhadamente Mas sem enrolação Outro mod Deco Craft Cara Quem conhece mod De decoração Essas coisas Deco Craft Não pode faltar Em nenhum modpack Não É tipo Mano É irrecusável O Deco Minha opinião Melhor mod De decoração Já existente Na face Do universo Minecraft Teiro Universo Minecraft Teiro Não entendi Esse final Cara Olha a perfeição Desses Mano Mano Velho Toda vez que eu vejo Deco Eu me impressiono Todas as vezes Todas as vezes Mano Dá até pra botar Um relógio aqui Ó Mano Isso é louco Mano Eu fazer um lugar lá Tipo de Tesoura Assim E aí tem uns Corpo Antes Assim Uns esqueletos Sabe Aí tem as As portas De aula Mano Tem muita coisa Tira isso aqui Né Pro YouTube Não entender Errado Meu vídeo Né Porque o YouTube É desse Mano Olha isso Mano Imagina rapaziada Você colocar Essa coisinha aqui Junto com o meu Mod de comida Que eu trouxe Tutorial pra vocês Já É que ele ainda Não tá disponível Pra download Quando ele ficar Imagina Você coloca isso aqui Do seu mundo Né Aí você tá gravando Uma série Tá gravando Uma série Mas você vem aqui Ó Você grudou aqui Aí você clica Tipo botão direito Assim Aí você dá Um cortezinho Seco Assim No vídeo E aparece Fitei na sua mão Assim Nossa Nossa Ou você tipo Eu já vou dar Uma dica Aqui ó Aí tipo Vai com a moedinha Clicou com o botão direito Da moedinha Aí você bota Uma tela preta E faz aquele barulho De moeda Entrando em máquina Entendeu Editor Bota Deixa a tela preta E bota esse barulhinho Só pra eles terem a noção Entendeu rapaziada Aí o item aparecia Aqui na mão Nossa cara Eu tô dando trabalho Pra esse menino editar Muito obrigado Ai véi Vambora rapaziada Foi assim mano Nossa Cara O deco é perfeito O deco é perfeito Não vou me estender no deco Vou deixar que vocês descubram Mas mano O deco literalmente tem 3 4 Aqui tem 5 10 Não Tem 9 Aí 9 mais 5 10 14 19 24 25 abas Cara É muito aba É muita aba É muita aba Pra um mod só E agora Não vamos poder esquecer Do fairy lights O que mod é esse Que eu nunca vi Ou eu já vi Tava atrás Mano Tipo assim Eu não Peraí Peraí Que eu tenho que Fazer a torrezinha Mano Literalmente tem uma escada Literalmente o mod tem uma escada Muito da hora Por sinal Pra você montar os bagulhos Mas primeiro Eu vou ver se prende na terra Não prende cara Como é que eu vou achar Tito de prender isso aqui em algum lugar Na real Deixa eu pegar outro Os outros que eu já usei Porque eu tenho Certeza que vai funcionar Aqui ó Ó Vamos fazer assim Pronto Ó Daqui Até aqui Aí você fala Gu Como eu vou trocar isso aqui Mano Não tá funcionando Mano Não tá trocando E tal Tá dentro Só o Archbench Na Archbench Você vai colocar isso aqui E colocar o coisinho E pode colocar O brilhinho Já colocou o coisinho Você pode colocar isso aqui também Aí você coloca os dois E o brilhinho Coloca tipo Vários brilhinhos Coloca dois só Vou colocar só dois Ó Agora ó Presta atenção Olha isso Mano Tipo assim Eu vou fazer um bonito né Pelo amor de Deus Gustavo Vamos fazer um negócio decente Ó Vamos fazer aqui ó Pegar um preto Aí a gente vai colocar As abóbora de Halloween Umas caveironas E essas lanternas Aí você vai fazer assim ó Tum 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 Se liga agora Coisa bonita Que vai ficar isso aqui Olha isso mano Cara É muito da hora esse modo Nossa eu amo Eu amo Fairy Lights Porque dá pra você fazer Cada decoração Mano Fazer decoração Ó Vou fazer uma decoração aqui Da hora ó Festa Junina Que tá chegando Calma aí Calma aí Está Junina Não tá chegando Rapaziada Ó Presta atenção Vou pegar a bandeira verde Outra verde E uma preta Que são minhas cores favoritas E a cor favorita Da minha namorada também Amo ela muito Viu Mano Se liga ó Vou fazer um negócio bonito Aqui pra vocês Calma Calma aí Tem que pegar Essa daqui Essa daqui E essa daqui Aí ó Você vai colocar aqui Se não me engano É assim Mano Eu não lembro Como faz a dia De coisa Vé Que Ah tá Ela é diferente Não me diga Não Perdão Erros técnicos Erros técnicos Ó Vou colocar aqui Então as outras verdes Junto da preta Ó Coloca a preta Vai colocar verde Verde escura E preta Pronto Agora vamos fazer aqui também Olha isso Que coisa Mano Vou colocar direito Ó que coisa Marro linda Vé Deixa essa daqui Mano Olha isso Vé Você é louco Você é louco Você é louco Festa junina Pique festa junina Mentira Isso aqui não tá Pra essa festa junina Mas vocês entenderam Mano Já me aprofundei Demais nesse mod Vamos pro próximo Próximo mod É o Furniture mod Furniture mod Mano Todo mundo já conhece Esse mod aqui ó Muitos anos Muitos anos Todo mundo usa É um mod Que muita gente Usa Tipo Muita gente Usa mesmo O da hora dele É isso aqui ó Que você pode Enfeitar as árvores A árvore de natal Essa árvore de natal Que tem aqui É muito legal fazer isso Mano Tem a guirlanda Você pode colocar Esse mod é muito daorinha Mais um Pra você complementar A decoração Assim Porque ele tem Umas decorações Mais funcionais Diferentes Da do deco A do deco Não é tão funcional Então você pode mesclar Os dois Nenhuma série aqui De speed building E decoration Aqui que tem no canal Que eu faço isso Eu mesclo as duas Eu mesclo esses dois aqui Porque eles Fazem uma mescla Muito daorinha Entendeu Então mano Recomendo demais O Furniture Tem o Malice Blocks Tá Malice Blocks Pra quem não conhece É o Malice É o Malice Normal Malice Doors Aquele antigão Sabe E tals Quem conhece Tá lembrado E tipo assim O Malice Ele tem isso aqui Tipo assim Se eu tivesse Ó Vou botar um sensor Aqui de movimento Que isso aqui É uma parede invisível Ó Sensor de movimento Ela some Aparece Ela teria que colocar Outra aqui né Some Aparece Mano Já mostrei outra coisa Que vem no Malice Blocks Tá Porque o Malice Doors Tinha tudo isso Já junto Mas não sei Por que nessa versão Eles separaram Também não entendi Né Mas A gente Só Baixa os outros Complementos Rapaziada Isso vai tá Tudo junto Compactado Numa pastazinha Chamada Mods Vocês literalmente Só vão abrir A .minecraft De vocês Que é só Clicar O botão Do Windows Mais R Digitar Porcentagem App App Data Porcentagem Vai ter lá .minecraft Você dá Dois cliques E cola A pasta Mods Salve Salve rapaziada Passando aqui no meio do vídeo Pra explicar uma coisa pra vocês O que o Gu tentou explicar aí pra vocês É que vocês vão ter que pegar A pasta Mods Transferir ela Pra uma pasta Específica do Minecraft Pra ficar mais claro pra vocês Eu tô gravando esse Teczinho aqui Beleza Então vocês vão clicar aqui Windows Mais R Do seu teclado Vão escrever isso aqui Porcentagem App Data Porcentagem E vão dar um ok Aqui galera E automaticamente vai abrir aqui Essa pasta do seu gerenciador de arquivos Com o .minecraft Vocês vão clicar em cima Vão vir até aqui Essa pasta Mods Beleza Vai tá aqui todos os mods Aqui são os mods que eu tenho No meu Minecraft Beleza Então o que vocês vão ter que fazer Eu tenho uma pasta aqui Que eu criei Só pra certificação Aqui Tá até Mod Explicação Agora eu vou pegar ela Eu vou apertar O botão Esquerda do meu mouse E vou colocar aqui Copiar Agora eu vou dar Windows Mais R de volta Apertar em ok Vou abrir aqui minha pasta Vou na .minecraft Na Mods E vou colar A pasta aqui Beleza Aí o nosso mod Já vai tá aqui Pronto pra funcionar Lá no nosso Minecraft Lembrando que vocês vão Pôs usar Tá na versão Específica Daquele mod Senão ele não vai funcionar Às vezes ele pode funcionar Mas às vezes não funciona Beleza Então é isso Fica aí de volta com o vídeo Beleza Tá Ela vai tá compactada No Inrar Sem senha Sem nada Link direto Pro Mediafire Link Mano Simplão Sem Encurtador Sem nada Só vou colocar o bit ali Só pra dar uma encurtada No link Mas vocês não vão ter que clicar Em pular anúncio Nem nada Vai diretaço Mano Perfeitinho pra vocês baixarem Agulão Sem instalar o Forge Cara Se vocês quiserem Eu faço um tutorial sim De como instalar o Forge Tudo certinho Tá Mas por enquanto Vamos nessa daqui Pra terminar de mostrar Esse modpack Pra vocês Malicious Doors Todo mundo já conhece Você bota a porta normal Do Mine Lá abre junto Tem as portas de laboratório Tem a porta de garagem Que Muito da hora Fazer Garagem com essa porta Cara Dá uma imersão Tão boa E nossa 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 Eu fico tão feliz Fazendo Construção no Mine Rapaz Quem me conhece Sabe que eu amo construir Cara Eu tô muito ansioso Pela série do Do Construindo uma cidade Mano Olha esse negócio De sensação de movimento Imagina você vem Estacionando um carro Aqui assim Ó Aí você Toma Ele estacionou o carro Saiu de perto Aí vai aqui ó O carro vai sair com o carro Toma Saiu com o carro Só a porta que não desceu De novo né Já não gostei Dessa atitude Mas beleza Depois vocês Configuram aí Certinho Bonitinho Tem uma Alice Switch Ele adiciona Esses dois itens Que é bem Eles não são bonitos Mas são bem funcionais Porque eles tem Essa varinha aqui Que eu vou tá pegando aqui Na área de redstone Do mine A lâmpada E vou colocar Numa distância Bem longe Tão Tão Distante Bem longe mesmo Só que se eu Selecionar aqui Não tá tão longe Mas tá uma distância Que tipo uma redstone Não chegaria forte Vou selecionar Todas essas Linkei E se eu Clicar aqui Pum Ligou todas Entendeu E vai ligar Tudo que tiver Ao redor delas Então Eu colocar mais Algumas aqui Ao redor Eu colocar aqui Não chega Mas tem que ser Tipo Junto com elas Entendeu Junto com as que Já estão ligadas Aí elas vão ligar Certinho Até se eu Colocar em cima Em cima delas Vai ligar certinho Mano Mano Esse bagulho Ajuda muito É Realmente Porque tipo Esse daqui Dá pra você fazer Um interruptor Na casa E mano Fica da horinha Você deixa ele escondidinho Ele é meio feinho É meio feinho Mas é funcional Rapaziada É funcional Então por isso Que eu coloquei Aqui no modpack De construção E decoração Agora O próximo mod Que eu vou trazer Pra vocês Mano Mano Que modpack Que lindo Eu espero Que vocês gostem Olha isso Esse é o More Painting Ele permite Que você Selecione A pintura Que você Quer colocar Aqui E tal Entendeu E eu vou Tá colocando Um mod Que eu não Coloquei Aqui Mas eu vou Tá colocando Esse modpack Que vai ser Uma surpresa Mas ele tem A ver Com os quadros Então Primeira coisa Que vocês Fazem Quando baixar O modpack Entra E olha Os quadros Essa é Minha sugestão Beleza Mod Mod Surpresa Mas ele Adiciona mais Quadros No seu Minecraft Mano Muito Da hora Também Muito Muito Top Agora Vou Tá mostrando O penúltimo Mod Infelizmente Mais um Vídeo Tá acabando Nosso Backslash É o botão Tá Backslash É o botão Do lado Do seu Enter Editor Coloca na tela Pra eles Saberem Que botão É Esse É o botão Ou você pode Pesquisar Na internet O Backslash Qual é o botão Backslash Nas Configurações Do Controle Rapaziada Nunca Me Escutem Experiência Própria Não Clica No Backslash Pra Sair Tá Não Substitui Senão Seu Mano Vai Começar A Crachar E vai Dar Problema Aqui Simplesmente Você pode Pegar Uma Imagem Da Internet Eu vou Pegar Uma Imagem Da Internet Aqui Pra Vocês Pra Tá Colocando Quem Assiste O Minecraft Island Que é Mais Uma Série Que Tá Oculto Aqui Do Canal Lembra Que Eu usei Isso Pra Fazer Uma Homenagem E Eu vou Tá Colocando A mesma Foto Que Eu fiz A Homenagem Vou Tá Colocando Aqui Pra Vocês Terem Como Exemplo Do Que Dá Pra Colocar Tá Vou Tá Pegando Aqui A Imagem Abrir Imagem Se Vocês Quiserem Eu faço Um Torrel De Como Subir A Imagem No Engur Que Pra Mim É O Mais Fácil Pra Você Fazer As Coisas E Tals Deu Fez O Download Da Imagem Vou Clicar Em Place Aplicou E Eu Consegui Colocar Aqui Qualquer Lugar Coloquei E Vai Ficar Mano Olha Que Lindo Fica Muito Perfeito Você Consegue Colocar Qualquer Imagem Da Internet Rapazes Qualquer Imagem Da Internet Se Tiver O Link Da Imagem Você Coloca Mano Muito Top Muito Top Quero Tá Voltando Ali No Tizion Bits Tá Porque Eu Esqueci Desculpa De Falar Que O Alt Da Sua Esquerda Ali Do Lá Do Botão Do Windows Você Consegue Escolher Você Quer Uma Planificação Você Quer Um Por Dois Você Quer Um Por Oito Você Quer Um Cubo Pequeno Um Cubo Médio Um Cubo Largo Um Bit Zinho Uma Linha Mano Utilizam Bits Literalmente Você Consegue Fazer Tudo 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 Mano Muito Top Tá E Agora Pra Finalizar O Melhor Mod Pra Você Construir Quem Conhece O Machadinho Do Poder Eu Chamo Ele Assim Que É Literalmente Word Edit Tá vendo Todos Esses Blocos Estão Ali Vou Remover A Maior Parte Deles Presta Atenção Vou Vem Aqui Eu Vou Ensinar Barra Barra Sete Pós Dois Opa Barra Barra Sete Não Você Vai Dar Barra Barra Pós Dois Porque A Segunda Posição Tá Se Você Quiser Trocar Posição Barra Barra Após Um Aí Você Não Precisa Do Machado Mas Pra Quem Não Sabe Você Pra Quem Não Manja Quem Tem Tipo Mais Dificuldade Você Sobe Uma Torre E Dá O Botão Direito Do Mouse Para Bater Primeira Posição Botão Esquerdo Primeira Vendo Paguei A Maior Parte Dos Itens Os Quadros Vão Quebrar Automático Quero Botar Bloco Barra Barra 71 Coloquei Cobblestone Como É Seu ID Dos Blocos Você Pode Percisa Na Internet Ou Você Dá Um F3 Mais H Tá E Vai Tem Aqui Pra Vocês Eita Rapaziada Meu Celular Caiu Fez Um Barulhão Pra Vocês Aí Mano Perdão É Você Tem Aqui O ID Dos Blocos Mas Aqui Tá 5.1 5.2 Como Eu Faço Isso Barra 7 E Aí Você Coloca 5 2.1 5 2.2 5 2.3 Tá O Barra Depois Mano Muito Top E Os Mods Tem Os Mods Que Tem 4.200 Pra Colocar Item De Mod Um Pouquinho Mais Chato Que Você Vai Ter Que Ficar Mano Tipo Tac Aqui Do Nada 950 950 Não Tem 800 800 É as Cadeirinhas Até Não Explodiu Meu Mind Entendeu Então Pra Tirar Tudo Barra Barra 7 Zero Vou Tirar Porque Esse Aqui Tá Espedindo Meu Mind Então Rapaziada Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Deixa Muito Like Se Inscreve No Canal Ativa O Sininho Compartilha Para Tchau Falou